MADEM! Traga ele aqui e agora! NOOOOOO! Preciso sair desse lugar! Vocês são meus. Quero saber o que o comandante vai pensar das minhas experiências inúteis agora. Está na hora de mostrar o que alguém com o meu pode fazer. Tomara que ninguém tenha visto. Aterrissagem é forçada. É hora de ver o que pode fazer, garoto. Vamos nessa round. Vamos lá! Destro, é melhor você dar uma olhada nisso. Excelente. Mais um deles veio aqui para brincar. Meu high-tech, o meu antagonista do Sigma-6. Talvez eu possa aprender algumas coisas com esse rapaz e juntar o conhecimento dele ao meu. Brilhante, senhor. Vem, garoto. Tem uma leitura aqui. Não é humano. E está por perto. Oi, pessoal! Pessoal, o que aconteceu? E agora, round? Você tem outra leitura? Corre! Corre! Estão todos correntes na cabeça. Para com isso, round. Estou pensando. Para com isso. Está com algum problema no seu sistema, é? Não! São os bobos! Tudo bem. Lança o seu pet checker. Lança agora, round! O que quer dizer com isso, hein? Isso é com você! Procure nos seus sistemas. Me lembra de testar as minhas novas invenções. Pro laboratório! Legal, agora você entendeu. Anda, vamos logo com isso. Round! Agora! Para! Isso! Dói! Eu só preciso de um tempo. Você precisa continuar sem mim. Alto milho no robô-líder. Maravilha! Maravilha! Agora é comigo! Escaneando. Vou reclamar... Agora! Hightech, você é mesmo um gênio. Um a zero pro gênio aqui. Ah! Ah, e é claro, pro meu novo auxiliar robótico também. Ai, proteja-se! Por que os meus soldados pararam? Não olhe pra mim, senhor. Eu apenas trabalho aqui. E o seu novo trabalho vai ser limpar os banheiros se você não me der uma resposta rápido. Você entendeu? Ah... Tudo bem. Vou levar o Cobra Nantes pra investigar. Eu consegui! Bom, eu quase consegui. Agora tá na hora de começar a diversão. Ataque de soldados robô! Segurem eles! Isso não foi bem como eu tinha planejado! Ai, puxa! Ai, ah, 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 ah. Ah, 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 ah Era. Já sei. Os cérebros deles estão com implantes. Vamos, Hound. Os implantes deles. É a nossa única chance. Mire no Dunk e atire. Obedece, Hound, agora. Decal. Agora, reprogramando. Escaneando. Isso vai funcionar. Eu espero. Escaneamento completo. Só preciso de uma chance. Os implantes de mente do Destro não conseguem aguentar essa carga. Eles vão sobrecarregar. Ou então, o Backjack vai. Destro, aquele rapaz parou o zumbi Sigma 6. O quê? É o que nós veremos. Vou acionar o Mentes agora. Sim, senhor. Dunk! Pessoal! Pessoal! Veja se os cérebros deles estão afetados. Estão bem. Mas vão ter uma enorme dor de cabeça. Ele não está bem. Onde você tem isso? Se ele vai se instalar.